Bom dia, esse é o meu café da manhã e olha a paisagem aqui em volta de mim, gente, natureza. Hoje o passeio vai ser aqui no parque do Horto Florestal e aqui existem quatro trilhas para se fazer dentro do parque e a gente vai escolher uma das opções. E aqui eles dão até um guiazinho onde vai ter falando todas as atrações que existem aqui dentro do parque, tirando as trilhas e tem outras coisas também como lojas, restaurantes. E a gente vai escolher uma dessas trilhas e vou mostrar para vocês durante esse passeio. Música Então, o parque aqui do Horto Florestal, ele é legal porque ele tem várias atividades que vocês vão ver. Tem como você alugar a bicicleta, que é 30 reais por pessoa e você consegue em algumas cachoeiras que são mais próximas. Tem o arvorismo, que são vários caminhos que você faz. Tem também tirolesa, com certeza esse eu não vou fazer. Mas é bacana e tem as trilhas, como eu disse, então assim, o parque eu acredito sim, se você vier num dia dá para você ficar aqui o dia inteiro, que vai ter atividades, várias coisas para fazer. E vale a pena sim. Música Essa trilha é mata fechada e bem úmida. Então quem vier, vem com o tênis e pronto para sujar ele todo. Porque o próprio solo aqui é muito úmido, tem muito barro e tem que tomar muito cuidado para não escorregar por causa das folhas também. Música 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 Paramos agora para almoçar no restaurante Crocodilo. Música E aqui agora nesse horário de manhã, nem a tarde para almoço, eles servem em self-service. Então é uma opção que a gente viu aqui à tarde. Então a gente vai almoçar aqui hoje. E vocês vão ver as coisas gostosas aí. Música 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 Música